Na aventura de hoje, o bebê Venom vai achar que seus pais estão terminados E por isso ele vai querer segui-los para ver para onde eles vão Assim, eles vão acabar indo para o seu esconderijo secreto E o bebê vai ver eles se beijando Causando um super trauma no filho E gerando muita história pra essa família pra lá de brincalhona Então, bora ver se aí Ai, ai, meu Deus do céu Eu tô andando pra lá, tô andando pra cá Tô andando pra lá, tô andando pra cá E eu não encontro o meu papai e a minha mãe Eu só encontro a força da minha frente, rapaz Eu tô gravando aqui, meu Deus Nojento, suitido, você vai ver os suitidos E eu se ouvindo Olhos, planques, primões Vamos demorar todas essas entranhas dessa barriga chua Ai, eu tô triste porque meu papai nunca mais saiu com a minha mãe Eu acho que eles estão terminando o relacionamento Eles devem ter chegado na crise do casamento Que eles estão com raiva e vão se separar Ai, meu Deus do céu Minha vida não pode ser desgraçada por causa disso Quer saber? Eu vou procurar uma forma de espionar meus papais Pra ver se eles ficam juntos de novo Agora eu vou soltar minha teia preta na cara das pessoas É, o caldo engrossou Ai, ai, quanto tempo que eu não beijo, meu amor A Gwenom Ela é tão linda Eu vejo as fotos dela no Insta Faço reações aos seus stories, mas ela só curte Isso me deixa com deprê Quem tá ali? Gwenom Ai, sai daqui Eu quero ir embora com meu fio de ponto Amor, volte aqui Não me deixe Eu te amo Ai, eu tô dirigindo como mulher Ai Para Volte aqui, Gwenom Você não pode dirigir esse ponto Meu Deus, você passou pelo meinho Tá, eu desço então Amor, o que você quer? Eu já tô enjoada de você Eu quero ir no salão fazer meu cabelo Mas o seu cabelo é de simbiose Ah, mas eu tô indo na cabeleireira simbiótica Ah, entendi Olha só, amor Eu tenho uma coisa incrível pra te pedir O que você quer? Ah, minha cabecinha Você é feito simbiótico, meu amor Vai regenerar Então, mas pra te falar a verdade É feito seu marido Então, o que eu quero É que você, por favor Me leve Para o esconderijo secreto Ah, meu amor A gente já falou sobre isso, né? Sim, mas é porque, olha O nosso filho, ele não tá ligado Que a gente ainda continua saindo Ele acha que a gente terminou Mas, amor A gente prometeu Um para o outro De dedinho simbiótico Que nós sairíamos duas vezes ao dia Nesse lugar Você já quer ir pela terceira vez? Não, não, não Não fui eu Foi o senhor Felpudo Que pediu pra gente Combinar essa parada Eu nem quis Eu não gostei daquela aldeia Que a gente tava escondido Amor, tá bom, tá bom Vamos lá Mas o bebê não pode saber, hein? Tá bom Vamos pro nosso novo esconderijo E você põe a cabeça pra fora E não tá de celular Galera, olha só que loucura Parece que um casal de Venom e Gwenon Acabaram entrando em uma fria Eles estão querendo encontrar Um lugar muito legal Pra eles poderem se esconder E darem beijos escondidos do seu filho Por uma questão de respeito familiar Então agora Bora ver essa história até o final Vamos ver se o bebê vai acabar Vendo o esconderijo deles E espionando os seus pais E isso vai ser uma doideira Que só Deus sabe o que vai rolar Então, tamo junto Bora ver isso daí É nóis E bora Amor, ali na esquerda Ali na esquerda Aqui? É, amor Nosso esconderijo Ai Atropelei isso, cara Ai, amor Ali, ó Nosso esconderijo pode ser aqui Pode? Ai Eu pisei no freio Pisei no acelerador Eu achei que era o freio Ai, amor Olha só Vem cá Eu quero te dar um beijo E a gente tem que aproveitar Amor Oi A gente tem que beijar aqui E o nosso filho não pode ver Não, não Nosso filho não pode ver É Peraí, seu bijoqueiro Aqui, ó Aaaaaa Onde eu lhe mostro errada Peraí Peraí Calma Ai 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 Olha o que eu ia fazer Isso Mais um Mais um Ele não pode ver Ai Não acredito Eu sabia que esses filhos da mãe Estão fazendo as coisas escondidas de mim Ai Quer saber? Eu tô muito Mas pelo menos eles estão juntos Eu não tenho o que reclamar Agora eu nem sei o que eu quero fazer da minha vida Eu acho que eu vou Eu vou explodir eles Venham, venham Toma O que é que tem acontecido? Toma O que é que tem acontecido? O que é que tem acontecido? O que é que tem acontecido, papai Vocês me enganaram Agora merece esplosão Pepe O que é que você tá fazendo aqui Espionando seus pais? Eu achei que vocês tinham terminado Seu relacionamento Eu passei chorando por muitas horas Embaixo da minha cama E agora eu descobro que vocês estão juntos É claro que nós estamos juntos Nós somos um casal O que é que você esperava? Eu achei que a gente era uma família Mas vocês ficam escondendo as coisas de mim Lógico que não, filho Olha só Eu vou te contar uma parada Eu nunca terminaria com a sua mão Eu nunca terminaria Mas você sabe que com fogo é mal Toma que ele está mal Ai, graças a Deus meu pai é preparado Mas papai Eu odiei que Caceta Eu odiei que vocês Eles se esconderam Enche de mim Ah, é porque eu e sua mãe Não gostamos de falta de respeito De nossa família Porque nós somos A família tradicional Caraca, olha o peçanha Toma peçanha Toma peçanha Nós somos uma família tradicional brasileira E não podemos deixar Nosso filho ver a gente se beijar Will Smith Hey Tá bom então Não vou querer mais que eu pareça assim Ah, então tá Pede lá desculpa pra sua mãe Vem o que ela vai falar Sua mãe tá Tá boladona Desculpa Ah, filho Respeita sua mãe Ah, mamãe Eu queria pedir uma desculpa Desculpa Outra desculpa Mãe, desculpa por ser assim um filho mal criado Ai, tá bom, bebê Você tá desculpado Ai, tá bom, pronto Papai já pediu desculpa Eba Família Unida e Feliz novamente Agora nós podemos sair e ir para festivais de rap Isso Lá naquela coisa onde a Dilma roubou Ha, ha, ha Dilma Ai, ai Olha só, bebê Aqui nós não temos viés político Nós somos de qualquer um Tá bom Odeio Lula Ai, bebê Maluca Tamo junto Galera Eu espero que vocês tenham se divertido com essa brincadeira de hoje Super maluca Onde o bebezinho descobriu Onde quer o esconderijo super secreto Do beijo dos seus pais Se você curtiu Deixe seu joinha Se inscreve no canal Big Games Porque tem três brincadeiras todos os dias Super divertidas Espero que vocês darem muita risada com a gente Até a próxima E tchau